Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Jean da JF Store Vintage Wheels. Você conhece a JF Store? Nós somos uma loja especializada em rodas clássicas para o seu carro antigo. Aqui nós disponibilizamos rodas do aro 14 até o aro 20. Rodas para Fusca, para Kombi, para Brasília, entre outros. Estamos localizados aqui em Curitiba, no Paraná. Quer saber mais? Acesse o link na descrição do vídeo. Fala pessoal, Fernando Pagotto da Forcar, trazendo mais uma dica de limpeza para vocês com os produtos Forcar. E hoje vamos falar desse cara aqui, o Limpa Vídeos Forcar. Imaginando que esse produto seja um produto comum, como igual todo limpa vidro do mercado, não. Esse produto tem suativo que deixa a próxima limpeza mais fácil. Ele tem suativo que vai criar uma película no vidro do carro ou no vidro da sua casa. Pode ser utilizado em vidro de casa, de carro, box de banheiro, vitrine. Ele vai deixar uma película que torna as próximas limpezas sempre mais fáceis. E ele também tem uma tecnologia anti-embaçante. Lembrando que o vidro do carro só embaça por dentro. Então assim, passou o produto por dentro, deixou no carro, pegou uma chuva, o vidro não vai se embaçar. Lembrando que também o modo correto de se usar o Limpa Vídeos é sempre ter dois panos. De preferência, pano de microfibra, que é aquele pano que não risca. Um pano para aplicar o produto, em seguida, antes de secar, remove com outro pano. Vamos na prática fazer a aplicação para vocês verem como é que é. Vamos lá. E aí 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 O vidro tem algumas marquinhas, mas são naturais, de pedrinha de estrada, algumas ranhuras naturais de um vidro com desgaste. Mas o produto cumpre o que promete, deixa o vidro bem limpo e salino. E deixa seu comentário para a gente, o que você achou desse produto, o que você achou do vídeo. E para maiores informações dos outros produtos, o link está na descrição desse vídeo. E para maiores informações dos outros produtos, o que você achou do vídeo. E para maiores informações dos outros produtos, o que você achou do vídeo.